Nós é o terror do inimigo, delas nós é o preferido Só o menor conceituado, só corre bem sucedido É só globo, 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 globo Só globo, 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 Larga, mas é bem frio, de medo, não sei o que é, de acordo e bem sucedido Fazer o meu amigo, larga, mas é bem frio, de medo, não sei o que é, de acordo e bem sucedido Depois que senta ganha um bloco e um delete, depois que senta ganha um bloco e um delete Cara de bandido safado, pegada de cafajeste, pra comer eu falo que amo, talvez eu não preste Aqui na profissão perigo, a regra vou te ensinar, cuidado com amor porque ele pode te matar Tá, 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 tá Cara de bandido safado, brigada de cafajeste Pra comer eu falo que amo, talvez eu não preste É que na profissão perigo, a regra vou te ensinar Cuidado com amor porque ele pode te matar Depois que senta ganha o bloco e o delete Depois que senta ganha o bloco e o delete Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu te amo, eu te amo E aí Olá, sota-tê-tê-tou, tchau, pôde na dia ela pega a vontade, mas jogando a você É louca, 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 louca Arroba 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 plants Acors A CIDADE NO BRASIL 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 Um go, um go, um go, um go Ah, concorrência, para para ouvir Ah, concorrência, para ouvir Ah, concorrência, para para ouvir Ah, concorrência, para ouvir Ah, concorrência, para ouvir Ah, concorrência, para ouvir Ah, concorrência, para ouvir Aquele corporador, novinha tu não tem jeito Você deu ideia nele, você não tem preconceito Pode, pode com os mendigo, novinha pode no pelo Pode, pode com os mendigo, novinha pode no pelo Pode, pode, pode Pode, pode, pode De onde, pode, pode So free Tchau, tchau. 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 RACIÓN RACIÓN A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A concorrência, para para ouvir A concorrência, para para ouvir A concorrência, 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 para ouvir A concorrência A concorrência, para ouvir 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 Vinha, vinha, vinha Vinha, vinha Vinha, vinha Vinha, vinha Vinha, vinha, vinha Vinha, vinha, vinha Vinha, vinha Vinha, vinha A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL